Passei o dia enrolado com a consciência Me pedibuguei, travei de todas as evidências Ela me deixa curioso, cheia de ansiedade Filhada, mande-se que a casa tá livre pra nossa liberdade Cheia de energia na manhã, cheia de calor na noite Meu prazer é ela, de lanche é Rio-Bed Deitadura de polha de Mona Lisa Minha mente não esquece Otirizei trap de desvio mental Foda é ela, muito estressa na cama sem moral Os lençóis, nossa maior aliada A hora, a maior praga O tempo passa, mas nada estraga Solta seus cabelos lisos, seu perfume e cofre Só aumenta o meu prazer Bora fechar, fim de semana, curtir um lazer Remina, traz um erro a sua lingerie Vamos se pegar até o amanhecer Chapados alcoólicos, de ideias eróticas Amo apenas papiano, você é sinistra Tipo caótica A noite ela me espera, como prometi Sorriso de safada, diversão sem juízo Me persegue a casa toda Desmedir Lange é Rio de malandra Saque sua mente sopa Lange é Rio e o dental Lembra desse calor corporal Ela apira se não for pontual Mas é só bom deixar ela louca Saque sua animal Seu batom vermelho é tão envolvente A pintura em lugares vazios Se torna uma sessão de pegação quente Ela parece um anjo Mas o coração é mente e pecadora Boa companheira Me tira do vazio Uma vodka vinho Pra nós se jogar a noite toda Ter ciúmes dela não é em vão Mulher bonita, tira atrás toda a tensão Dona da decisão Ela que escolhe o rolê O que falou tá falado Sem perguntar o porquê Seguindo o ritmo da sua cintura Foda me jogou de canto Me perdi na primeira curva Sabe só o sol de Beyoncé Travesseiro entre cabeceira É parede gemido gostoso Somo discreto no AP Na cama várias lãs de E Pediu pra escolher Puxar um de cabelo Domínio nos braços Diga meu nome na hora de amar Se pegar nosso prazer A noite ela me espera Como prometido Sorriso de safada Diversão sem juízo Me persegue a casa toda Com a sua lingerie O clima vai esquentar Nem tem momento vai nos medir Lange é rico de malandra Sexo aumenta Sabe só o sol Lange é rico de malandra Sexo aumenta Sabe só o sol Lange é rico de malandra Sexo aumenta Sabe só o sol Lange é rico de malandra Segu Espe そう Especial Sou Pre ano Me